Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia O livro, a resenha de hoje é o seguinte livro, gente Estúpida, eu, Camila Coutinho Da criadora de Garotas Estúpidas A blogueira que conquistou o seu lugar no mundo da moda É um livro de editora intrínseca E é da Camila Coutinho, que é essa Que pra quem não conhece, geralmente quem é do nome da moda conhece Que é o do blog Garotas Estúpidas Ela é nordestina, nascida em Recife em 87 Então ela não é mais nova que eu E foi em 2006 que ela criou Garotas Estúpidas Que foi considerado o primeiro blog de moda do Brasil E depois foi considerado um dos 99 blogs mais influentes do mundo Ela é formada em moda também E aqui, gente, o livro começa com essa questão de ter essa capinha aqui Me perdoem, mas até hoje não sei o nome disso aqui Eu tinha que saber, mas não sei Então o livro mesmo, ele é assim Eu gostei e não gostei, pra falar a verdade Tipo, livro com foto de alguém eu não acho tão legal realmente Mas o fato de também não ter nada aqui referente ao blog dela Eu achei muito simples A minha cidade ficou legal Porque aqui fala da Camila Coutinho E conta totalmente o processo justamente de Em que momento Garotas Estúpidas passou a ser também a Camila Coutinho Porque aí eu acho que as duas marcas cresceram juntas A Camila, independente do blog em si Então, gente, esse livro é todo papel puxei Ele tem algumas fotos Eu, particularmente, achei que ia ter mais fotos Cada capítulo tem uma foto E em alguns capítulos iniciais tem uma fotinha pequena ou outra Eu confesso que por se tratar de um livro de uma blogueira de moda Eu achei que ia ter mais fotos, sabe? Aí tem só as fotos dos capítulos, fotos lindas aqui no final Tem um make-offzinho básico dessas fotos Se te querem também Esse que tem estúpido Não sei se vai conseguir pegar ele direito E aí aqui, o livro é tensa O livro, a educação está toda muito bonita Só tem uma questão também Que eu não entendi muito bem No dia que eu recebi ele no correio Que eu comprei Não estava com a intenção de comprar ele agora Mas aproveitei a promoção Porque, se não me engano, por ele ser de capa dura Ele está a 50 reais E aí eu peguei na promoção de 30 Eu falei, ah, agora é a hora E aí, eu não sei se é intencional ou não Ou melhor, intencional é Agora, qual motivo que é Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui exatamente Mas os textos não são justificados Eles estão naquela alinhamento à esquerda Eu não sei se é para lembrar o próprio blog Porque, às vezes, o blog a gente não costuma justificar muito Não entendi por quê Se eu não me engano, é a primeira vez que eu leio um livro assim E achei um pouco estranho Ficou parecendo que o livro está bagunçado Ou não sei o quê Eu achei um pouco estranho Mas, assim, o livro é aquela coisa É a Camila Coutinha integral aqui Quem conhece, quem acompanha o trabalho dela É mais dela Não é mais do mesmo É mais voltado assim É mais uma biografia mesmo Ele é considerado como moda empreendedorista Mas eu vejo ele mais como uma biografia Ela mostra a trajetória dela todinha Então, assim, quem acha que a blogueirinha de moda fez sucesso fácil Ah, colega, vem cá e eu ia perceber tudo que ela já passou Perrengues e tal E, ao mesmo tempo, ela dá muitas sacadas assim No sentido da importância do network Mostrando como que é o universo da moda mesmo E todo mundo acha que é só glamour Não sei o quê E aí, para quem não conhece o universo da moda Quem conhece um pouco, eu não sei Mas para quem não conhece nada Vai ter muita noção de, tipo assim Não é essa Coca-Cola toda E todo mundo acha Não quer dizer que não seja legal Não quer dizer que não seja bonito e glamouroso Mas não é só glamour E ela mostra muito disso aqui E ela vai contando o processo de criação mesmo das ideias dela Igual teve a casa das youtubers Por isso que eu não cheguei a acompanhar assim Mas eu vi o projeto Muitas das coisas que ela cita Eu não cheguei a acompanhar A fundo, a fundo, a fundo Igual ela tem no canal dela do YouTube E as viagens dela Cami e Vicky Que é a amiga dela Eu também não, não é o tipo de conteúdo que eu consumo Mas eu acho legal a proposta E acho interessante a criação disso E aí, ela conta um pouco desse processo dela E assim, o mais legal Ela fala dos haters também, né? E fala também dos elogios Tá um livro bem legal assim Igual eu falei, é pra mim isso aqui É uma autobiografia E o mais interessante assim que eu penso É o seguinte Como que a gente tem os jargões de cada área, né? Porque, por exemplo Se a pessoa não é nem um pouco familiarizada com moda A pessoa vai boiar aqui Não tipo boiar, boiar Mas são tantos Ela cita muita marca É muito artista Isso aí é um pouco mais fácil Mas são tantas Ai gente, como que eu posso dizer? Tipo assim São tantas, digamos Gírias e modos próprios de falar De quem tá na moda Que se a pessoa não Não acompanhar muito A pessoa, digamos Que não pega a referência Não entende? E isso eu achei interessante Porque eu me sentia uma pessoa assim Insight Na moda Porque justamente Porque eu conseguia entender o que ela queria dizer Só que eu lia Às vezes pensando Será que minha amiga tal iria entender isso? Não sei Quem compra pela biografia em si E não conhece nada de moda Pode boiar um pouco Apesar de que eu não sei se é uma pessoa que não entende moda E queria dar essa biografia Mas enfim É bem legal Tem os termos E ao mesmo tempo Isso dá uma pegada mais leve pro texto Porque você É como se você estivesse lendo Ouvindo ela falando Assim Eu me identifico muito Até com o jeito dela escrever Eu não sei se é porque Ambas somos tulibrianas Então assim Eu acho muito parecido O jeito Apesar dos ramos serem completamente diferentes Porque Pra quem já leu meu livro no caso Sabe que já desejei moda Mas não pretendo trabalhar com moda exatamente Não por enquanto Então assim E o conteúdo dela todo É voltado pra moda Mas enfim Eu acho que Eu já falei tudo o que eu poderia falar É um livro bacana É um livro rápido de se ler Eu li bem rapidinho Então assim É o tipo de livro que eu gosto de ler Quando eu tô Com muita Muita correria Muita agitação Que é uma coisa que eu consigo ler Pra manter o meu hábito de leitura Acesa E ao mesmo tempo Não me força muito Por se tratar de capítulos Levemente mais curtos Um conteúdo que Que prende menos Em relação assim A início, meio e fim Chega que Ele tem uma sequência De uma linha do tempo É nítida Esse linha do tempo Tem algumas pinceladas Só que vão em volta Tem algumas páginas Que eu não entendi muito Bem de separação Que os capítulos estão em cinza São mais ou menos Essas partes Em que parece Que fogem um pouco Da linha do tempo Em si Mas é uma coisa Que precisa ser falada Naquele contexto Mas basicamente É na linha do tempo Da história dela mesma Da história dela mesma Aqui é uma fotinha De quando ela foi Pro Los Angeles Acho que é Los Angeles Meio gravar Com o clipe Da Megatrain Então é isso gente É Não vou enrolar mais aqui Essa é Essa é a autobiografia Mesmo que não seja Um titular desse negócio De dizer que é a autobiografia Da Camila Coutinho Do blog Garantias escutas Então mais um livro Que vai para a minha coleção De livros Aguardando autógrafos Quando tiver oportunidade Quero sim Pegar autógrafo Porque Está muito lindo E eu gosto de reconhecer O trabalho mesmo Porque ela realmente Gente Onde ela chegou É fantástico E aqui você vê Que é realmente fantástico Ela tem alcançado Tudo isso Então Fim Chegou o fim da reseia Se você gostou do conteúdo E ainda não é inscrito Aproveita para se inscrever Aqui no canal A gente tem resinha Todo sábado E outros conteúdos legais Ao longo da semana Dá uma passeada Nas playlists Que você vai ver Não deixa de deixar Sua curtida aqui no vídeo Para ajudar na divulgação E compartilha com seus amigos Caso você tenha gostado Beleza? Então um beijo E até o próximo vídeo